O campeonato, tarde de Flamengo e Palmeiras, duas potências do futebol brasileiro, dois postulantes ao título de campeão da temporada, o Palmeiras campeão do ano passado contra o Flamengo, que foi o segundo colocado. Nos últimos anos, esses dois projetos de Palmeiras e Flamengo têm dado muito resultado e esses times têm sido protagonistas. Palmeiras conquistando dois títulos brasileiros, uma Copa do Brasil e o Flamengo vivendo o seu melhor... E a bola em profundidade, boa bola, recebeu o Ilha, foi no fundo, cruzamento, olha o gol! Matheus Fernandes, gol do Palmeiras! E vamos ver o que vai fazer, vai marcar impedimento, o lance era milimétrico mesmo. Olá Luiz, boa tarde, o lance é milimétrico, a gente vê nesse momento que o Ilha está... Boa bola para o Rascaeta, Gabriel pediu para o Gabriel, a chance do primeiro, tocou por cobertura, que golaço! Gol! Do Flamengo! Sabe de quem? O Palmeiras resolve com o Willian, na direita, Luiz Adriano pedindo cruzamento, vai chegar o Dudu, tentou o domínio do Dudu, reclamou de toque... Câmera invertida, e eu lembro hoje que... Bruno Henrique, Arnascaeta pedindo cruzamento, olha o Arnascaeta subiu! De defesa do Palmeiras. Bruno Henrique, daí Bruno, bateu a bola, subiu e saiu! O Gerson é canhoto, experimentou, segura o Everton! Cidade é aquele que atinge 38 por hora, foi no fundo, fez o cruzamento, Arrascaeta! Gol! Do Flamengo! Aí o Dudu faz o levantamento, olha o toque do Vitor Hugo, defendeu, voltou o Willian! Marcado o impedimento, salve Espínola Fagundes! Ô Luiz, esse relatou para o Doutor Márcio Tanul, um pouco de cansaço muscular, vamos ver se ele aguenta até o final, ele ficou... Tem Gabriel na direita, Bruno vai tentar um chute pro gol, agora subiu e saiu! Arrascaeta pra bola, pé direito, cobrança do Arrascaeta! Vai se movimentando o Arrascaeta e o Rafinha, bora pro Rafinha, dividida, dividida e o Juiz tá marcando! Pênalti! Sobre o Rafinha! Vai pra bola, Gabigol! Com fé no pé! Gol! Do Flamengo! Aí Bruno Henrique, Rafael Veiga, se manda, pé direito, tentou bater pro gol! Sobrança do Rafael Veiga, Dias Canteio, levantamento, olha o Felipe Melo, subiu, tocou de cabeça! Olha essa imagem, gente! Deu match no Maracanã! Não veio da marcação, ele tentou fazer o levantamento pro Scarpa, saiu! Ele tem sendo que o revientamento pro Cruyff já tá na Maracanã!